Olá, professores do Ministério do Adolescente, bem-vindos ao terceiro trimestre. Nós vamos hoje aqui construir com vocês algumas sugestões de materiais e atividades para a escola sabatina. Mas antes eu queria só citar algumas características importantíssimas que nós vamos poder trabalhar esse trimestre na vida dos nossos adolescentes. A primeira delas é identidade, nós precisamos fortalecer a identidade dos nossos meninos e meninas. A busca por pertencimento, nosso adolescente precisa pertencer a uma tribo e isso também vai ser trabalhado nesse trimestre com a nossa lição que está maravilhosa. Também temos a característica da pressão dos pares, nossos adolescentes são muito influenciados e nós vamos poder trabalhar isso também. E a exploração espiritual, eles estão numa fase de consolidação da fé, de explorar os temas espirituais e tudo isso vai ser muito bem aproveitado no nosso tema, com o nosso tema da lição desse trimestre que vai ser um lindo passeio pelo Antigo Testamento, reforçando aí a importância das profecias. E quando nós conseguimos transmitir para os adolescentes essas histórias maravilhosas e eles perceberem ao olhar para trás que nós somos um grupo de cristãos abençoados, conduzidos pelo Senhor Todo-Poderoso, que tem cumprido as suas promessas e tantas profecias que já se cumpriram, então eles vão fortalecer todas essas características. E para começar de uma maneira bem prática, eu quero compartilhar com vocês aqui a ideia de uma caixa. E essa caixa, ela deve ser construída pelos adolescentes a cada sábado. Nos primeiros sábados, eles vão personalizar a caixa, para isso você pode usar muitos materiais. Eu tenho aqui, ó, fitas, temos aqui tintas, né, pincel, nós temos lantejolas, adesivos, olha só que ele pode utilizar para colocar na sua caixa. Você pode usar uma caixa tipo essa aqui, que é uma caixa de camisaria, cada um pode trazer a sua caixa, uma caixa de sapato ou até mesmo uma caixa de MDF com itens, aqui palavras que eles podem utilizar para colocar aqui na caixa. Enfim, eles vão personalizar essa caixa e depois vão colocar dentro alguns itens e a cada sábado você, professor, vai ir entregando novos itens que vão ajudar, né, a completar essa caixa. E a ideia é que eles comecem colocando aqui sua Bíblia, o Espírito de profecia, a lição da Escola Sabatina, né, quem sabe aí um estudo bíblico ele já pode receber para ser desafiado a compartilhar esse estudo com algum amigo, um caderno de oração para ele escrever suas orações ou algumas anotações, impressões que ele teve no estudo da palavra, uma cartela de adesivos para ele poder colar na Bíblia, envelopes que podem ser usados de várias maneiras, quem sabe um envelope para pedidos de oração, um envelope de desafios que ele tem para vencer, um envelope para colocar o nome dos amigos por quem ele está intercedendo, você vai poder usar de várias formas esses envelopes e aí você vai colocar ali post-it para ele fazer marcação na Bíblia, lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, marca-texto, canetas coloridas, borracha, régua, tudo isso pode ser colocado nessa caixa e são itens que você pode ir entregando a cada sábado, estojo, enfim, vai ser uma caixa da comunhão dele com Deus. O próximo trimestre traz essa proposta dessa oficina que tem como título Vamos Conversar Cara a Cara, é justamente a proposta da comunhão. Então essa caixa vai ser, além de um grande incentivo para a comunhão, estudo da palavra, vai ser também um incentivo de presença, porque a cada sábado quem está presente vai recebendo novos itens para colocar na sua caixa. Olha que ideia legal, que coisa linda saber que materiais como esse podem ajudar nossos adolescentes a estudar mais a palavra de Deus. E quando eu falo em estudar a palavra de Deus, eu lembro que muitas vezes ali no momento de estudo da palavra, eu percebi uma atitude tão linda de Jesus para com os nossos adolescentes, jovens, crianças. A gente vê que Jesus confia nos adolescentes, que ele coloca os adolescentes num grau de importância muito grande. E eu falo isso porque a gente vê no estudo da palavra que os discípulos que Jesus escolheu eram adolescentes e jovens. Essa teoria é confirmada em alguns textos como Mateus 17, quando Jesus manda Pedro pagar o imposto dele e de Pedro somente, porque os demais discípulos possivelmente, provavelmente tinham menos de 20 anos. Então a gente entende que os discípulos eram adolescentes e jovens. Agora eu te pergunto, se Jesus, o nosso Senhor Jesus, confiou em adolescentes por uma obra tão importante que estava no seu início, por que que muitas vezes nós não entregamos funções de responsabilidade para os nossos adolescentes? Você, professor, foi chamado para este propósito. Você é a chave para abrir essas portas na vida dos teus adolescentes, para discipulá-lo, para ensiná-lo a servir ao Senhor com responsabilidade. Que o Senhor te abençoe, querido professor. Nós vamos agora partir para um segundo momento aqui da trimestral e conversar sobre mais sugestões para você, de maneira prática para esse novo trimestre, que o Senhor te abençoe. Terceiro trimestre. E agora, o que nós vamos fazer? Estou aqui com uma equipe de professores do Ministério do Adolescente e quero apresentar eles rapidinho aqui para vocês. Tem aqui do meu lado a professora Rejane, bem-vinda, querida. Boa, obrigada. Eu tenho aqui também o professor Tiago, bem-vindo. Muito obrigado. E a professora Merlin. E nós estamos aqui, queridos, numa sala de Ministério do Adolescente aqui muito bem ornamentada, né? E já fica a primeira dica, eu acho que poderia, né, professora, já dizer que é essa dica aqui. A sala, ela tem que ter a cara dos adolescentes, né, professora Merlin? Exatamente. Precisa ter aqui a identidade e, olha, eu vou dizer para vocês, não custa tão caro assim. Esse tecido mesmo aqui que vocês estão vendo aqui atrás, de tijolinho, é um TNT. Gente, o metro disso é tão barato. E aí você forra lá uma parede, algo assim que você pode trocar a cada trimestre, porque é muito barato mesmo. Já tampa a parede feia, já dá uma identidade, né? Facilita do que ter que fazer toda uma reforma em alguns ambientes e você traz para eles um local que tenha a identidade deles, que é uma das propostas da classe dos adolescentes. E aí você tem aqui o banco de paletes, que o professor Tiago está sentado, você tem algumas almofadinhas coloridas, a logo, né, do Ministério Adolescente ou ali da base, né, da identidade daquela base, daquela classe de adolescentes, se não for base de um contra oito Tim. Um tapetinho, fechou, né? Então, capriche nessa questão da customização da sala dos seus adolescentes. Essa é a primeira grande dica. Mas a gente quer fazer, passar um programinha aqui com vocês, no roteiro, como a gente tem lá no cartão da Escola Sabatina. Antes de começar a Escola Sabatina, já vamos começar por aí? Pode ser? Vamos lá. Antes, antes das nove horas, né? Vamos trazer umas atividades preparatórias para que eles sintam a vontade de chegar cedo e vamos colocar aí 15 minutos antes. Vamos oferecer algo para que eles possam desejarem estar ali entre estas coisas. Talvez um suco, talvez algo para comer, uma música de fundo, um ambiente agradável. Excelente. E se você, professor, percebe que o seu grupo não consegue interagir e esse é um dos motivos de não estarem ali, nós temos aqui a dica de algumas cartas que podem favorecer este momento, né, onde através dos cards, destas cartas com perguntas amplas, eles vão poder responder, conversarem entre eles e isso desenvolverem amizade e também nestes 15 minutos que antecedem a Escola Sabatina, conversarem o que depois não vão querer falar durante o estudo da lição. Então, a dica de fazer bastante uso deste momento, das atividades preparatórias e ainda uma outra função é de ter um despertador, um marcador, pode ser no celular, pode ser algo concreto, algo físico, né, personalizado da base. A ideia é que o aluno saiba que naquele momento marcado vai começar a Escola Sabatina. Muito legal. Esse aqui tá chique demais. É, tem até logo. O logo, ó. Mas pode ser qualquer um, né. Olha aqui que bacana, olha. Ah, totalmente, é verdade. Ele tem luzinha de LED, não sei se aparece aí pra vocês. O legal dessas cartinhas é que eles podem construir, você pode construir com eles as perguntas. E aí eles fazem ali, então, o kit, né, ou seja, alguém com as suas perguntas que eles querem trabalhar. Promovendo interação entre eles ali. Exatamente. Excelente. Isso aí. E o que que eles podem entregar pros seus amigos quando eles chegam? Que vieram, que foram convidados. Vai ter o secretário da base ali, né. Vai ter os seus colegas chegando e eles podem entregar cartões, né. Vamos valorizar essas visitas, então? Exatamente. Vamos valorizar as visitas. Aqui tem também, né, professor. Nós temos algumas dicas, tá. Há entre elas uma bem saborosa, um cartão, uma arte que nós promovemos o quanto a gente deseja e gosta que aquele visitante esteja ali conosco, pra que o amigo se sinta bem de ter trazido ele. Nós também podemos fazer alguns cartões que diz o quanto ele é especial pra nós e ele se sinta bem e queira voltar. Mas se a gente não tem nem cartão de prestígio e nem cartão marca página com canetinha, Tiago, qual outra dica dentro do que eles usam hoje em relação a digital, a produção, o que que você acha que a gente pode dar de dica em relação a... Em toda base vai ter alguém que sabe mexer no Canva. Tá. Se não é no Canva, algum aplicativo do celular ele sabe mexer, porque eles editam foto, postam no Instagram e esse mesmo aplicativo, até o próprio Instagram dá pra fazer alguns cartõezinhos. Ó, cartão de rece... Na recepção eles recebem ali um cartãozinho que tem o nome da base, que tem o nome da igreja, né, a data que foi recebido e esse cartãozinho aqui, ele é personalizado, tá? Pois eu tô vendo, tem um adolescente ali. Exatamente. Nós fazemos lá na base com a foto do adolescente. Então nesse sábado nós tiramos foto pro cartãozinho do próximo sábado. Então sempre um adolescente vai estar participando e o que que vai acontecer? Isso aqui vai fidelizar o adolescente. Ele vai querer vir no próximo sábado pra receber o cartãozinho com a foto dele. Então nesse sábado todo mundo recebeu a foto da adolescente Rejane, no próximo sábado da Dani e assim sucessivamente. Então eles vão fazendo uma coleção dos cartões dos colegas. Que acabam sendo como figurinhas, né? Com a foto deles, né? E essas figurinhas vão ter um próximo propósito, né? Que a gente já vai falar sobre. Muito bem. Ok. Nós... Despertou. Despertamos o horário. Deu nove horas. 15 minutos, despertou. E aí, deu nove horas, deu nove e meia, deu onze horas, conforme cada realidade de cada igreja. O que vem agora? Vamos seguir o roteiro do cartão da Escola Sabatina? Vamos lá. Iniciando por um louvor. O que que nós temos de dica pra este momento em que realmente os tira da conversa e vai prepará-los pra entrar naquele espírito de adoração? O que que a gente pode fazer de diferente neste momento de adoração através do louvor? Além daquele básico que é eles poderem, alguém levar um violão e tocar, que é uma coisa legal, né? Se tem, né? Alguém que pode... Nossa sugestão, além disto, do movimento deles, é que entre eles escolham músicas de gosto de cada um, né? A tendência é que os louvores sejam mais próprios deles por terem sido escolhidos por eles mesmos. E na hora de cantar, qual música nós vamos cantar? A gente pode decidir de maneira aleatória. Você pode construir, quem sabe, um dado aí. Cada face do dado é o nome de uma das músicas que eles já escolheram nessa playlist. Ou você pode construir uma roleta, né? Com papelão mesmo. Não é difícil de construir. E cada parte ali da roleta é uma música. Então gira a roleta e eles vão escolher a música, né? Que vão cantar. Então dá pra trabalhar de maneiras muito dinâmicas com a playlist que eles construíram. Enquanto os adolescentes estão cantando, nós podemos entregar pra eles papeizinhos que tem um custo tão simbólico. Pode ser comprado pronto ou não. E o próprio adolescente vai escrever o seu nome, vai escrever o pedido ou não vai escrever. E vai ter um local, um depósito específico pra ele ali. Ele vai poder colocar ali a representação do seu pedido, do seu agradecimento. Precisamos ensinar os adolescentes a realmente dependerem de Deus através de atitudes como essa. Se não quiser escrever todo o pedido, basta escrever o seu nome, né? E ele pode colocar aqui. Quem sabe um dia ele desperta e queira de fato colocar algum pedido especial. Junto com esses pedidos no baú vai também uma proposta intencional de oração. Outra dica. Como é que nós vamos ajudar esses adolescentes a ampliarem esta conversa com Deus, né? A se aproximarem não só pelo básico, pela escola sabatina que vai acontecer ou pela comida. Nós precisamos ajudá-los a lembrar de outros temas tão importantes na vida de cada um. Então, nós podemos fazer cards com perguntas que realmente façam sentido e a cada sábado, neste momento, além de orar por aquele programa, por aquele momento ali, ter um item específico. Por exemplo, Merlin, se hoje o card escolhido fosse o teu, o que diria e o que deveria ser inserido na oração daquele dia? A oração seria pelo futuro profissional e escolha profissional de cada um dos adolescentes. Um tema muito importante, muito pertinente, né? Para essa fase que eles estão de decisão. Excelente. Às vezes, até inconsciente, eles sabem, mas eles não trazem isso para aquele momento. Então, ora-se pelos pedidos e cita-se isso. Bom, orou por aquilo? Próximo sábado. Vamos orar pelo quê? Tira outro card. O meu card fala pela ação do Espírito Santo em cada adolescente. Olha só que tema importante para se orar. A gente está ali na presença, buscando, mas muitas vezes não menciona isso na oração. Bom, coloca junto no baú com os pedidos e ora, né? Por esse baú especial, quem sabe no final do trimestre, convidar o pastor para fazer um momento especial por todos os pedidos que vão estar aqui dentro durante o trimestre, né? Então, muita coisa pode ser feita com essa ideia de proposta de oração intencional. Já parou para pensar a importância do Informativo Mundial das Missões para um adolescente? O Informativo Mundial das Missões, ele te dá a sensação de missão. Ele te dá a vontade de cumprir a missão. E para um adolescente, isso é muito importante e muito incentivador. Outra questão é a identidade. O Informativo Mundial das Missões dá para o adolescente a ideia de que a Igreja Adventista está presente em vários e diferentes lugares do mundo e ele faz parte dessa Igreja Adventista. Visto que é um assunto tão importante, então como que eu chamo a atenção do meu adolescente para esse assunto? Então, eu trouxe aqui algumas ideias. Vocês já prestaram atenção? Já perceberam o nosso cenário? O nosso cenário, ele remete à divisão interamericana. A divisão interamericana, ela é composta pelos países da América Central, México, Caribe e mais uns cinco países aqui do norte da América do Sul. E o cenário, ele está dando uma ideia de onde e para onde vão as ofertas, então, lá do 13º sábado. E são ideias simples. Se tu observar, aqui nesse cenário, são utilizados materiais como papelão, alguns materiais que podem ser encontrados em lojas de brinquedos, coisas acessíveis e fáceis de conseguir. Então, use a criatividade. A ideia é proporcionar para eles e experienciar o momento. Já pensou? Ter um adolescente chegar lá na classe, no saldo de manhã e ter um cenário para tirar fotos junto com os colegas. Isso vai fazer com que ele conheça e chame atenção sobre para onde vão as nossas ofertas. Outra ideia é, olha só, usando uma técnica característica do México, fazer a cestinha para recolhimento das ofertas. Que tal? E, o mais importante, a gente já citou em algum momento, comida. Nada melhor para conhecer uma cultura, para estimular o interesse por uma cultura diferente do que comida. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que vocês podem usar, que são nachos com guacamole. Que tal essas ideias? Continuando a nossa escola sabatina, nós vamos agora para uma parte muito importante que não pode faltar, professor. Nós precisamos registrar tudo, são os apontamentos. Isso é importante porque é o termômetro da saúde espiritual dos nossos adolescentes. E se a gente não faz isso, a gente não tem parâmetro para poder saber no que a gente precisa trabalhar. Se é a comunhão, se é a missão, se eles estão envolvidos, discipulando alguém, dando estudos bíblicos. Enfim, você precisa fazer os apontamentos para poder ter esse parâmetro. E a gente trouxe aqui, né, professor Tiago? O professor Tiago, lá na base dele, na Heaven, eles desenvolveram aqui, tipo de um game, né, professor? Que são pontuações para os apontamentos. Tudo aquilo que eles querem que os alunos façam, eles colocaram aqui em uma listagem. E aí, eles vão pontuando. E aí, os adolescentes concorrem a prêmios. Quem tem mais pontos, pode ganhar o melhor prêmio. Escolhe o melhor prêmio. Muito bom. Isso aqui pode ser feito também num sistema de corrida, de escalada ou de leilão. A gente tem uma base também que faz promover o tinheiro. Não é dinheiro, é tinheiro. Então, eles ganham, né, chegou pontualmente, ganha 50 tinheiros. Trouxe um amigo, ganha 100 tinheiros. Sei lá. E aí, eles vão juntando o tinheirinho para no final do trimestre participar do leilão. E quem tem mais dinheiro, ganha o melhor prêmio também, né? Então, a proposta aqui é que a gente coloque nessas pontuações tudo aquilo que está no cartão. Que a gente quer que os adolescentes façam. Então, comunhão, né? Relacionamento, missão. Estar envolvido no processo de dar estudos bíblicos. E todas as perguntinhas que nós temos ali no cartão. E as coisas que a gente também quer que o adolescente participe. Projetos, enfim. A gente vai falar já já mais sobre projetos. Mas tudo isso pode estar aqui, ser pontuado e premiado. Então, essa é uma maneira didática de poder promover os apontamentos. Nós também temos algo que nunca pode ser esquecido. O que é, Merlin? Conta pra gente. Esse aniversário antes, né? É tão bom ser lembrado no dia do aniversário. Momento especial, né? Com certeza. Lembrando que, por mais que um adolescente seja tímido, seja discreto e não goste de tanta ênfase a essa fase, a essa data do aniversário, é muito melhor ele não gostar de ser lembrado do que ele ficar não lembrado e ficar muito triste com isso. Então, por causa disso, nós criamos aqui um cartão com um modelo antigo de cartão, né? Que nós talvez nem vejamos tanto atualmente. Um cartão grande onde foram feitos fotos, mas com o avatar deles. Isso é através de um aplicativo que tem, que você pode criar sem expor a foto específica do seu adolescente. E ele vai se sentir muito bem de ser lembrado pela data do aniversário e pelo jeito que foi criado ali. O cartão, ele é grande exatamente pra poder ter vários ao mesmo tempo. E o que pode ser feito é depois que foi comemorado a data deste aniversariante, é ser dado esse card a ele. Estes cards também, onde vão com o avatar deles, é uma forma que às vezes nós temos de fazer, entre eles, sorteios. Quem vai fazer alguma coisa? Sorteia o card, que vai fazer com que seja ali de forma criativa, diferente, indicado o nome de algum deles. Sorteio o avatar, né? Que legal. Deixa eu só mostrar pra vocês, gente. Isso aqui foi feito de papelão, ó. É papelão aqui, com papel impresso colado. Então, material super fácil de fazer, qualquer um pode ter acesso. As artes, inclusive, estão aqui na descrição da transmissão. Todas as artes que a gente criou estão na descrição do vídeo, tá? Bom, mas se possível, a gente quer presentear esse aniversariante, né? É bom mesmo sair com o parabéns, mas com alguma lembrança. Fala um pouquinho pra gente, professor, sobre o tema deste trimestre. Terceiro trimestre, vamos entrar num assunto muito interessante. Nossos alunos precisam recordar o que foram as profecias apresentadas no Antigo Testamento. E virá, desta vez, numa forma de aprendizado semanal. Pra que a gente possa atraí-los, além da lição, a gente tem que criar algumas ideias e dicas que façam com que eles realmente se atraiam por aquele assunto. O que nós trouxemos de dica pra esse trimestre de sugestão de recurso e ferramenta? Nós trouxemos o roteiro TIM, que é um painel onde você antecipadamente traz pra eles a menção de todos os temas que serão estudados a cada sábado. Então, ele chega na escola sabatina, vê a primeira lição do trimestre, mas também já sabe do que se trata a última lição. E ele pode visualizar tudo o que vai estudar durante aquele trimestre. Nós também trouxemos a ideia de um exercício que pode servir, inclusive, pra ajudá-los na área acadêmica, tá? Trouxemos aqui, pra cada sábado, a ideia de um mapa mental. Eles vão ter que se reunir, ou num grande grupo, ou em grupos menores, conforme o número de alunos na classe. E eles vão ter que preencher tópicos que eles lembram da lição. Neste caso, não está direcionado qual o título, qual o verso, mas eles vão poder trabalhar com o conhecimento deles, o que eles acham importante trazer pra aquele momento, naquele estudo, naquela recapitulação do estudo da semana. Muito legal construir ideias, né? Que façam um resumo, né? Mental do que foi trabalhado. Agora, a gente tinha falado, né, no início aqui, na recepção, eles receberam um cartão com a foto, né, de cada adolescente. Eles estão colecionando aí durante o trimestre esses cartões, mas eles não são só pra recepção. Eles têm toda uma proposta de estímulo pra essa questão do estudo da lição, né, professor? Conta um pouquinho pra gente desses cartões. Aquele adolescente que foi uma vez na classe, ele levou uma lembrança pra casa. Mas aquele adolescente que ele faz parte da classe e que ele vem todos os sábados, ele pode colecionar. Nós montamos um álbum onde ele vai colocar com o tema da lição e ele vai colocar todas essas figurinhas dentro desse álbum. Ele vai completar... Ao longo do trimestre. Ao longo do trimestre. Então, dentro desse álbum aqui, ele vai ter ali algumas informações, né, antes de receber a figurinha, ó. O tema da lição daquele sábado, a página do livro do Espírito e Profecia que ele vai ler e também a passagem bíblica que ele vai... Que vai ser o tema daquela lição, o verso da semana, né? Muito legal. Então, já é um incentivo, é uma coleção. Isso estimula a não querer faltar. Exato. E também estimula o estudo da lição, né? Porque aqui já tem um resumo daquilo que tu precisa estudar, qual que é o tema da lição. Muito legal esse álbum. O álbum também tá aí na descrição, você vai ter aí a arte pra você se quiser imprimir. Aí só tem que tirar fotinho do adolescente. Isso. Pro sábado seguinte poder imprimir. Imprime em folha... Folha não. Esse aqui é papel... Esse aqui é papel 90 gramas. É. E aí, ó. Fez o álbum. Será que custa muito, professor Tiago? Não. Isso aqui é baratíssimo. Com certeza a tua igreja aí e o pessoal se organizando dá pra fazer tranquilamente. Vai ser um grande incentivo pro estudo da lição. Então, certo, professora Regiane? Certo. Professora Merlin? E agora vamos pra um tema bem importante, que são algumas datas desse próximo trimestre que não podem deixar de deixarmos de lado, né? De serem citadas, de serem trazidas. Terceiro trimestre vai compor algumas datas que a gente faz questão de citar. Entre elas, logo ali no início, agosto, nós temos o dia dos pais. Uma figura importante nessa idade, importante ter uma referência. E pra alguns, nem sempre a figura pai é o pai. Então, a gente trouxe uma ideia de presente que é um chinelo mandado fazer, onde contém a logo do G148 Team e uma mensagem. Você é a minha base. Porque essa é uma mensagem que todos os pais gostariam de ouvir. Mas se não for pai, for o avô, o tio que é presente, ele também vai se sentir importante neste momento. A gente trouxe também outra dica... Esse presente pode ser encontrado em lojas de presentes personalizados. E o custo você pode combinar, de repente, com algum outro parente ali da família, né? A mãe ou algum outro parente próximo pra que ele possa te ajudar a organizar esse presentinho. Mas o outro é bem mais em conta, né, professora? Muito, muito. E a gente pensou em duas opções exatamente pra isso. Trouxemos aqui a ideia de uma manta, né, pra essa fase um pouco mais fria, né? Então, uma manta que eles mesmos, o professor da classe ou algum membro da classe, pode comprar o tecido, fazer a medida, trazê-los pra uma tarde na escola, na igreja, na escola sabatina, e fazerem, produzirem o próprio presente. Ou de um material um pouco mais grosso, um pouco mais quente. E pra quem não mora no frio, como nós, né, podem usar, quem sabe, esse tecido meio estação. Mais leve, uma malha, né, onde isto pode ser produzido por eles, presenteado deles para os pais, e a data fica... Muito legal que são tecidos que não precisam de costura, né? Eles vão cortar e tá pronto. É bem isso. Comprou metro. Inclusive, fazer algumas customizações aí. Dá pra fazer franjinhas, né, na ponta. Além da base lá, da professora, da ideia, existem alguns vídeos sugestivos em relação a isso, mas é uma forma fácil de produzir um presente por eles mesmos, e de um valor bem acessível, que é o tecido destes daqui. Muito legal. Bom, trouxemos mais a lembrança de mais uma das datas. Vamos falar setembro. Setembro traz algumas datas importantes ali, tá? Nós vamos trabalhar o batismo da primavera. As classes estão aí preparando classes bíblicas. Vamos incentivar estes alunos a se batizarem. E pra este momento, a gente criou algumas mensagens especiais que podem ser escolhidas pelos próprios adolescentes, criadas por eles, e depois transformadas em cartazes. Pode ser no papel, com um EVA, como está aqui, pode ser impresso em acrílico. Existem várias formas com valores diferentes. A ideia é que, ao se batizar, o adolescente se sinta realmente pertencente àquele grupo. E a gente trouxe também os pompons, que fazem uma festa um pouco mais, né? Um momento do batismo, né? Um pouco mais alegre ali, né? Que nós temos ali, no momento exatamente que acontece, eles podem fazer uma saudação àquele adolescente que está chegando e que precisa se sentir acolhido cada vez mais por toda a base. Muito bom. É importante que esse momento do batismo seja, de fato, especial. E nós vamos, então, ainda falando de setembro, lembrar do setembro amarelo. Olha aí, vamos colocar a fita amarela no peito de cada um dos professores, sinalizando para aqueles adolescentes que o professor é um personagem importante ali da vida deles, mas que está aberto também a recebê-los, a acolhê-los diante de alguma dor que possa estar passando emocionalmente por eles. Nós temos o Quebrando o Silêncio, esse ano, que vai abordar um tema também bem forte e que talvez no setembro amarelo ele possa ser trabalhado de uma forma mais leve com os alunos e a gente pode juntar as duas coisas. Então, professor, eu te sugiro a procurar já se informar sobre o que se trata, como é a revista TIM e possa se preparar trazendo algum projeto bem especial, um momento pelo menos especial para apresentar esse projeto, esse trabalho tão bem feito que é o Quebrando o Silêncio para os Adolescentes. Essa é a capa, né, deste ano. Essa é a capa deste ano. E é importante que você construa toda essa temática para que você possa transmitir para os adolescentes, mas também construa uma ação para trabalhar com esses adolescentes após eles compreenderem a mensagem e terem essa oportunidade de serem alimentados, né, e cuidados com essa mensagem e também possam transmitir a outras pessoas. Então, quem sabe, né, aquelas ações na sinaleira, distribuição de material, ações nas escolas, enfim, são tantas coisas que a gente pode fazer e os adolescentes são tão criativos, né. Faça aí a sua ação, compartilha com a gente, vai ser importante ver esse movimento. Nós vamos depois, mais perto da data, passar mais dicas sobre essa ação para você realizar. E encerramos, então, falando das datas. Gostaria de citar o projeto Te Envolve, porque setembro tem referência ao Dia do Adolescente. E um dos momentos muito bons para apresentar este projeto de culto dinâmico, culto diferente, quem sabe seja na comemoração do Dia do Adolescente no mês de setembro. Nós temos outros projetos também aqui, que de repente não são projetos que você vive aí na sua união, mas que a gente vai citar de maneira muito sutil e a gente sim pode transmitir para vocês, né, colocar aí à disposição esses projetos para que você também possa realizar. São projetos de discipulado. E eu queria começar aqui com o projeto Discípulos Team. Muito resumidamente, esse projeto é um projeto que prepara os nossos adolescentes para servirem à igreja, né, para serem relevantes na sua igreja. Então, eles participam de um ministério durante o ano, né, Merlin? E aí, eles preenchem um cartão específico sobre aquele departamento, ali os requisitos, e no final do ano eles são investidos aí na sua celebração de adolescentes. Esse aqui é o uniforme, né, a camisa do Discípulos Team, tem o brasão ali, e eles vão colocando os pins. Então, ele pode participar, preencher o cartão e ser investido. Outro projeto é, tá ali, ó, os 300, tá aqui, ó, os 300, a Elite Missionária Team, que são os adolescentes que estão inscritos, né, nesse projeto, estão aprendendo a como dar estudos bíblicos. A cada período ali, eles têm desafios e eles estão se engajando nessa proposta de dar estudos bíblicos. Então, é um projeto excelente, também tem a investidura. Então, vale a pena envolver os adolescentes nesses projetos. Sobretudo, acho que um dos projetos que não pode faltar na classe de adolescentes é o PG, né, o famoso PG, aquela reunião de adolescentes regular, onde ali eles podem ter momentos, né, de brincar, de estudar a palavra, de comer e de trazerem os amigos. Então, essa é a ideia e isso não pode faltar de maneira nenhuma. É o complemento essencial, né? Exatamente. Queridos, o papo tá bom, são muitas as possibilidades, os desafios, a gente vai colocar aí, vocês viram os cenários, né, todas essas opções, as possibilidades, a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. E nós oramos a Deus pra que esse trimestre possa ser um momento de marcar muitas memórias positivas na mente e no coração dos seus adolescentes. Sobretudo, nós precisamos levar os nossos adolescentes a serem amigos de Jesus, a terem compromisso com Jesus. Então, fale ao coração dos adolescentes. Toda a lição da Escola Sabatina é uma oportunidade de apelar pra fidelidade, pra que ele possa ser fiel. Inclusive, eu vou até deixar também aí na descrição a arte desse material aqui, ó, que é um envelope que nós criamos de fidelidade, onde dentro nós temos, aqui é uma foto de uma adolescente aqui, né, daqui, e dentro nós temos 12 envelopes com o nome de cada mês em cada um, pra ficar de uma maneira bem didática, pra não esquecer que ele pode ser fiel, né. Então, aí o adolescente, você pensa, mas ele não, professora, o adolescente não é assalariado. Mas ele pode, sim, receber uma mesada, né. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com os pais, né. Pra que o adolescente possa desenvolver fidelidade, a gente precisa trabalhar isso com os pais. E aí, queridos, nós precisamos, sim, abençoar os adolescentes com essas propostas. Nós vamos colocar, então, a arte desse material também aí, pra você poder trabalhar nela e produzir esse material aí na sua igreja também, pra abençoar os seus adolescentes. Que o Senhor abençoe a todos, né. Eu agradeço aqui essa minha equipe perfeita, né. E louvado seja o Senhor pela tua vida, professor. Que o Senhor te derrame o Espírito Santo de maneira dobrada, porção dobrada do Espírito, pra que você possa cumprir essa missão que o Senhor te chamou pra fazer. Que o terceiro trimestre possa ser uma bênção na tua vida e na vida dos teus adolescentes.